Por acima de tudo o amor Bom, nesse segundo bloco, Ricardo, a gente quer dividir um pouco as etapas do caminho e estamos fazendo isso para até o programa ficar um pouco mais movimentado quando a gente cita os momentos que nós marcamos Marcou, todos os momentos marcaram muito Mas alguns nós gravamos Eu quero colocar para as pessoas que estão seguindo quase que um seriado nosso sobre Santiago Vou pôr agora para vocês iniciarem Um minuto e vinte e cinco, uma chegada nossa, uma pequena vila também E onde nós, eu e o Ricardo, talvez vimos uma das igrejas mais bonitas E era sete horas da manhã, devia ter uma igreja, eu calculei, 500 lugares Devia ter 400 pessoas na missa Exatamente Mas não tinha uma pessoa jovem, só tinha pessoas de idade O povo é muito religioso, mas estava lotado em Virgem do Camino Virgem do Camino Bem, hoje nós já terminamos 25 quilômetros Saímos de Leão Chegamos aqui num lugar muito novo É um albergue E estou muito feliz em ter percorrido essa trajetória que fez com que nós pudéssemos até entrar numa missa Talvez uma igreja moderna na cidade E como chama lá a cidade, Ricardo? Virgem do Camino Virgem do Camino É uma igreja linda E só vimos a consagração na missa Que nós estivemos andando a 25 quilômetros E estamos aqui O importante é que você fique todo dia torcendo para você conseguir não se machucar Mas estamos bem machucados Tanto eu quanto o Ricardo Temos parado mais que nos primeiros dias E o importante é que estamos confiantes Que é assim mesmo Que é a hora de sair até agora Que essa nossa luta por nós Carregar o nosso corpo Nos estimula e estimula vocês que estão aí Que vale a pena a gente tirar um tempo para valorizar só o dom da vida Só ele é o suficiente Tem um momento no caminho que enalteceu muita gente Nós ficamos sem lugar Está muito difícil para comer no caminho E muito difícil para se hospedar E teve uma história incrível conosco Que nós chegamos e não tinha um lugar muito pequeno E extremamente simples E um quilômetro antes nós vimos uma instalação muito bonita E um lugar muito agradável Aquele lugar eu me lembrei Porque foi uma das primeiras vezes que eu vi criação de gado no caminho Assim com abundância Eu sou fazendeiro e vi um lugar que é muito bonito Um morro, uma montanha com mata Um verde muito bonito e muito gado Umas cem cabeças de gado E um talvez dos albergues Ou do hostel Dos mais bonitos e das melhores comidas que nós vimos no caminho Eu queria que você lembrasse a história Nós chegamos, nós tomamos banho Seis horas, cinco horas, seis horas Nós voltamos para trás um quilômetro e meio Para ir lá nesse lugar Isso Chegamos lá, o que aconteceu? Porque eu vou pôr depois Duas gravações muito bonitas Que eu fiz lá Que nós fizemos E que encontramos uma americana Que era enfermeira Eu vou deixar para o Ricardo Como é que foi o encontro Que não é nada coincidência E sim providência Nós estávamos desanimados Porque voltamos para trás Que não tinha comida Não tinha lugar Conta a história, Ricardo Não, foi incrível Porque o nosso lugar Que a gente ficou Era um lugar pequeno Num hostalzinho muito pequenininho E era meio Parecia um porão Sem ventilação E a gente Vamos voltar lá Naquele lugar lindíssimo Um lugar lindo Na entrada da cidade Era um quilômetro e meio E o Henrique tem certeza Nós vamos subir morro para lá Porque era subir morro de volta Nós com as pernas quebradas Mas aí a gente foi E a gente voltou, Henrique Aí lembra que Subindo morro De volta Indo em direção a esse lugar Vinha uma senhora De uns 75 anos Por aí 77 É, 77 Vinha a senhorinha E ela gostou do teu chapéu Lembra? É Lembra? Ela perguntou Se eu era americano Você é americano Porque eu adorei teu chapéu Eu quero tirar foto do chapéu Para mandar para o meu marido Não sei o que Meu marido é cowboy É, meu marido é cowboy E aí começamos a conversar E aí ficou a amizade E aí nós ficamos sabendo Que elas estavam Hospedadas no lugar Que nós queríamos ficar Mas na hora Nós não sabíamos Que ela estava Não, nós não sabíamos Nós fomos E aí nós cumprimentamos ela Ah, exato Aí cumprimentamos no caminho E fomos embora Fomos embora Fomos lá no hostel Fomos lá no hostel Era um quilombo para frente Isso aí Aí quando nós estávamos lá Ela chegou Ela e a amiga dela Não, quando nós chegamos lá A mulher falou Não tem jeito de servir janta Está lotado E não tem Não podemos acolher ninguém Que não sejam os hóspedes Que só os hóspedes Que nós temos condições de acolher E era lindo Era um restaurante Era uma das paisagens mais bonitas Eu vou mostrar agora para vocês Mas o interessante Que aquela Que o meu chapéu Chamou a atenção dela E ela puxou a prosa com nós Exatamente E aí identificamos Que o marido dela Era apaixonado por cavalo Aí eu mostrei Que eu também sou apaixonado por cavalo Mas ali ficou a nossa Conversa A nossa conversa Quando nós estávamos lá Tomamos o cartão vermelho Que não tinha como comer lá Aí nós desanimados Voltando Ela chegou Ela chegou Ela chegou e falou Ela é amiga dela Ela é amiga dela Falou Não, eu almocei Às três horas da tarde E nós não vamos jantar E nós estamos hospedados aqui E os dois lugares Nosso Da mesa Da mesa Eu vou lá pedir Eu vou pedir para vocês Jantarem no meu lugar É Não foi bonito? Foi maravilhoso Foi providência aquilo ali Não sei explicar Então você Imagina As duas americanas Tinham Tinham almoçado Às três horas da tarde Aquela hora Era às seis horas Elas não queriam jantar E nós Nós não tínhamos almoçado Nós tínhamos de Nós não tínhamos almoçado Não, não tínhamos almoçado Nós não tínhamos almoçado E nós precisávamos jantar mais cedo Então Eu falei Ricardo Então vamos gravar agora aqui Eu vou pôr o vídeo Da minha entrevista Com a Com a nossa amiga americana Que cedeu o lugar de jantar Para nós E o vídeo que eu gravei Sobre Sobre o novo Sobre o O diferencial Do caminho Que eu estava fazendo Era para gravar O livro Que é o novo livro Que estou escrevendo Que é um livro muito forte De denúncia Que chama Os lobos vestidos de cordeiro Eu vou Nesse livro Eu conto Porque que o sistema Privado A medicina privada Do dinheiro Ou A iniciativa privada Da ambição desregrada Não deixa Não deixa funcionar Não deixa existir serviço público Bom no município No estado E na união No país O livro é esse conteúdo E eu estava Eu estava então Nessa inspiração Nesse mesmo lugar Que nós estávamos Naquela hora Que nós Aproveitamos para gravar ali A chamada Da história Do livro Nós também aproveitamos E gravamos Com a nossa colega americana Você lembra o nome dela, Ricardo? Não me lembro bem o nome dela Não, né? Não me lembro Era enfermeira, lembra? É O vídeo O vídeo dela É dois minutos e trinta e três E depois tem dois vídeos Um vídeo de um minuto e um E depois tem um vídeo De um minuto e onze Então nós estamos falando aqui Praticamente em quatro minutos E pouquinho Que vocês vão ter o prazer De assistir agora No final do segundo bloco Para entender Essa passagem Com essa história Tão bonita Que Na cidade Não tinha um lugar Para comer Na vila, né? Uma vilinha Nós estávamos num hotel Muito ruim Fraco Não tinha nada Para comer lá E E fomos procurar Um lugar para comer Em todos os lugares Não tinha mais lugar Para comer E nós não tinha almoçado E nós não tínhamos almoçado Esse dia E essa mulher Essa querida amiga Nossa irmãzinha Nossa americana A simpatia Vale a pena Aí a entrevista Está em inglês A resposta dela Nós vamos traduzir Para vocês E vocês vão curtir Junto conosco E praticamente Vocês vão ter o prazer De saber Que essas pessoas Que estavam no caminho Faz com que a gente Identifique Assim Que você encontrou Todos são irmãos Mas alguns você pegou o nome E alguns você pegou na mão E alguns você tem que agradecer Como é esse fato Que aconteceu conosco Nessa entrevista Com essa enfermeira americana E que aí se identificou demais Com o Hospital do Amor Porque Ela trabalhava também Em serviços públicos Exato Olha Nada é coincidência Nada absolutamente Que aconteceu no caminho É coincidência Por isso Eu acho que Essa situação Desse momento É muito bonito Esse processo Nós vamos passar Esses três blocos Para vocês Para vocês curtirem conosco Esse momento alegre E Depois desse bloco No terceiro bloco Nós vamos mostrar Duas Duas coisas importantes Que é o terceiro bloco Que foi O momento De maior sacrifício Nosso no caminho Fica aí Que vocês vão adorar conhecer Curte agora Esses Esses Quatro Blocos De entrevistas Na verdade São três Que vai fazer Com que vocês Entendam Perfeitamente A história Do caminho Bem O caminho De Santiago Mostra Coisas incríveis Eu estou entrevistando Olha O prazer Que eu estou tendo De conhecer Uma americana Marilyn Que é enfermeira Aposentada Só trabalhava Em serviços públicos Ela tem a alma E os valores Que nós temos E perguntei pra ela A idade dela Vai fazer 76 anos Na hora Que chegar em Santiago Dia 9 De outubro E que alegria Que a gente está Se comunicando aqui E sabendo Por que Que nós fazemos Esse caminho Ricardo Pergunta pra ela Pra ela dar um recado Para as enfermeiras Do Brasil Que quer trabalhar Com o serviço público Marilene Send a message To our nurses In Brazil How do you work Your nurse Activity Send a message For our nurses That work with Cancer patients In Brazil Your experience I love nurses And I am also A survivor Of cancer Myself From 30 years ago Good And thank you For all that you do To help patients Through that hard time Of chemo Radiation Surgery Family disruption So many things That go on When you go through That cancer treatment Fantastic And please remember To take care of yourselves As nurses We always take care Of other people But we forget To take care of ourselves Correct Correct Olha o que nós temos em comum Nós dois temos A concha de Santiago Medal Medal É É É É É Mas o que é Importante disso É que a gente enxerga Que tem gente Com o mesmo coração Com a mesma alma Em qualquer parte do mundo Pessoas que amam Fazer serviços Às pessoas Mais Mais carente E Ela está vivendo Uma experiência No caminho De Uma conciliação Com Uma reconciliação Com a vida Né Com o espírito Não é isso Ricardo Yes Nice to meet you You too Falar sobre o primeiro livro Eu tenho que gravar aqui No meio do caminho Um lugar onde eu me identifiquei muito Muita mata Muita montanha O primeiro momento que eu vi gado No caminho O primeiro livro me faz uma recordação Da importância de eu ter feito o caminho De eu ter posto a minha alma E o meu espírito 100% Em busca Da razão Daquilo que é O meu sentido de vida O sentido de vida Do meu pai Então foi A biografia minha Do meu pai E foi um sucesso Porque Nunca esperei que esse livro Fosse Ser a alma Para A mola mestre Para conseguir Construir o hospital Da Amazônia Então eu estou muito motivado De voltar ao mesmo lugar Depois de 10 anos E poder lembrar Que eu ainda posso fazer mais coisas Quando eu saio De mim E compartilho Com a sociedade Com as pessoas O sentido da vida Bom Também gostaria De ir nesse lugar Que eu falei Sobre o primeiro livro Falar agora Sobre o segundo O terceiro livro Que vai se chamar Os Lobos Vestidos de Cordeiro Onde eu vou contar A verdade Pura Nua E crua Vai ser um livro Muito forte Vai testemunhar A verdade Que eu vivo A sujeira Que existe Nos bastidores Debaixo do tapete Nos serviços Do município Do estado E da união Contar tudo Que nós vivemos Nos bastidores Espero que vocês Aguardem esse livro Com muita vontade Com muito sentimento De uma esperança Que nós juntos Podemos Conhecer a verdade E mudar Essa história Da desonestidade Que tem Contra o serviço Público Da ambição Do dinheiro Da ganância Do dinheiro Na saúde privada Do dinheiro No sistema privado Que tule E que mata O serviço público O livro é muito forte Espero que vocês Possam esperar Ansiosos Por saber a verdade Como eu relato Nesse livro Como um cristão Deve fazer Novembro Novembro é o mês De alerta Sobre a saúde masculina Falando nisso O câncer de próstata É a segunda causa De óbito Entre os homens A doença É mais incidente Em homens mais velhos Com história familiar Positiva E afrodescendentes O toque retal E o PSA São exames Que podem diagnosticar A doença Em fases iniciais Senhores Estejam à frente Da doença Procurem atendimento Esta atitude pode salvar vidas